Vocês estão aqui no estúdio e também pessoal de casa, vocês sabiam que sai do interior de São Paulo um dos melhores azeites do mundo? Sério? Sério. O Tá No Campo Tá Na Mesa de hoje vai nos mostrar todos os detalhes dessa produção. Olha, que legal isso. Eu tava achando que o azeite, azeite só bom, só saia lá da Grécia, lá da Ilha de Creta. Não, não, não. Aqui no nosso quintal. Azeite. O melhor azeite é o nosso. Gostei. Então é o seguinte, sem perder tempo, nosso destino é Santo Antônio do Penhal, na Serra da Mantiqueira. Bárbara Guimarães acompanhou da colheita da azeitona ao envase do produto. E é isso que a gente vai ver agora. Roda aí, Miana. Azeite de alta qualidade, Tá No Campo Tá Na Mesa, rodando. Conhecido como ouro líquido, o azeite é um dos produtos mais antigos da humanidade. E é aqui em Santo Antônio do Penhal, na Serra da Mantiqueira, que eu vou aprender tudo sobre esse universo. Quem vai me ensinar é o casal Bia e Bob, produtores de um dos melhores azeites do mundo. Azeite, limão e sal, não tem como dar errado. Azeite, limão e sal, não tem como dar errado. Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Olá, Mara. Então é hoje que eu vou experimentar o premiado azeite da Mantiqueira. Fresquinho. De onde começou essa história? Há quanto tempo existe a produção aqui? Em 2014, plantamos as primeiras orveiras. Em 2018, já fizemos 20 litros, que deu só para a família consumir. Depois, em 2020, a gente conseguiu lançar o primeiro azeite comercial. Nós estamos começando a quarta safra, já temos 90 prêmios internacionais. E um deles é especial. Esse Evolio, ele é um prêmio muito cobiçado, que eles selecionam entre todos do mundo que se inscrevem para produzir um guia. E ganhamos entre os top 10, entre os 10 melhores do mundo. É a primeira vez que um azeite brasileiro... Brasileiro, sim, e fora do Mediterrâneo também. Foi a primeira vez que um fora do Mediterrâneo entrou nesse guia. E aqui é um lugar especial de boas-vindas. Por que é tão especial? Essa oliveira aqui tem 300 anos. A gente trouxe ela do Uruguai. Por que há 300 anos? Você sabe que Cristóvão Colombo, quando descobriu as Américas, ele trazia mudas de oliveiras. Então, essa oliveira de 300 anos, meio que uma madrinha nossa aqui das demais oliveiras. Vamos lá ver um pé com azeitona? Vamos, combinado. E é sempre uma região montanhosa, sim, Bob? Aqui na Mantequeira, sim. Esse é o nosso Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Nosso líder aqui. Essas estão boas para colher? Estão boas para colher. Por que eu sei que elas estão boas para colher? Porque elas já estão engranadas. Enganadas? Enganadas. O que é isso? É o ponto mais maduro, né? Ah, ela tem que ser colhida antes de ficar escura? Isso, exatamente. Eu nunca tinha visto um pé de oliveira. É muito bonito. Só tirar? Só tirar. O melhor azeite começa com a qualidade do fruto. Esse fruto está absolutamente saudável e íntegro. Você também não pode machucar. Azeitona é não climatérica. Ou seja, você tirou por aqui e já começa a ter o problema de oxidação do fruto. Pode dar aquela arranhadinha de unha na água. E, Bob, o que essa azeitona tem de diferente daquela que as pessoas estão acostumadas a comprar? Experimente. Você vai gostar. Minha nossa senhora. Pode jogar fora, porque é muito amargo. É muito amargo, espesso. Parece banana verde que vai pegando na boca. É, destringente. Exatamente. Não tem nada a ver com a azeitona que a gente come em casa. A gente nada a ver. Isso aqui é óleo, óleo puro. Olha a quantidade de óleo nesse fruto. Olha só. Isso é muito bom para a pele. É mesmo? Muito bom. Vou levar algumas para cá. Por isso que os espanhóis, em todas as viagens de colonização que eles faziam, eles levavam mudas para que você tivesse o fruto. Você sabe que óleo lampante, que acende a lamparina, vem do azeite. Eles eram fundamentais para dar luz nos fortes, em igrejas e coisas do tipo. E matéria-prima para produtos de higiene pessoal. De beleza, de limpeza. Na época era higiene pessoal. Olha aí os benefícios. Vocês estavam achando que eu vinha só provar azeite. Aqui já está no campo, está na mesa, está em todos os lugares. Olha aqui. Aqui está bom. Ah, perfeito. Olha a quantidade de fruto aqui. Agora a nossa barfinha está enchendo. Bob, em relação à produtividade, quantas azeitonas vocês colhem por dia? Em torno de 400 quilos por dia, que na mantequeira a gente consegue. De 20 a 30 dias. Você precisa de 1 quilo para dar 100 gramas de azeite. Então a colheita é sempre no início do ano e é com essa colheita que vocês vão produzir o ano todo? Exatamente. São quantos pés? São 5.600 pés. 5.600 pés. Nesse trabalho aqui, que é quase um trabalho de formidinha. E a colheita é 100% artesanal? Nós gostamos da ideia de colher com essa bandeja, que você machuca muito menos o fruto, do que você colher com a mãozinha, que a gente também faz, porque elas são muito altas, né? Então, por exemplo, ali você não vai conseguir colher. Está carregado ali para cima. Aí você tem a mãozinha que você acaba colhendo, né? E esse é o maior desafio que a gente tem. A colheita, o momento da colheita. Como o terreno é muito inclinado, você estica umas lonas e aí você escorrega, você cai, você não consegue dar conta de colher aquilo com calma. Tem que tomar cuidado com o olho, que avou muito rápido aquele azeitona no chão. Esse tecido, Bob, por quê? Esse tecido, porque quando a gente vai fazer a colheita com as derrissadeiras, e ela cai nesse tecido aí, você recolhe ela para ter grande quantidade. Cara! É uma chuva de azeitona mesmo, quando bate na linha até machuca. Vai? É uma linha aqui, ó. Nós não tem a reitada. Como é que você faz para ser tão delicado e não machuca? Caramba, que trem pesado, Sérgio. Como é que você faz para não machucar, gente? Não, mas normalmente machucou. Você passa muito forte aqui, ó. Passou com a marca. Aí você vai mais... Tem isso aqui, ó. Mas quanto tempo você faz isso, Sérgio? Me sentou no jeito, desde que nunca teve. Desde o início? É, desde o início. Caramba, gente. É muito acercado. Agora a gente vai juntar esse fruto. Trabalho, conjunto, força, tarefa. Ali ele vai assoprar para tirar a folha. E agora nós vamos colocá-lo na caixa e levar para o lagar. O lagar é? O lagar é a indústria que vai fazer o azeite. Ela vai fazer o suco da azeitona. Olha só como se fazia azeite antigamente. Aquilo que nós fizemos, os azeitonas chegam. Aí esta fruta era colocada nessa piscina, vamos dizer assim. O moinho aqui que você tinha, antigamente, ele amassava toda a azeitona, o fruto, e ele escorria o azeite desse processo de moagem. Bem artesanal. Artesanal, mas foi durante 8 mil anos que foi feito assim. O azeite até 1990 era um azeite virgem, não tinha o extra virgem. Eu vou conhecer agora a produção do azeite extra virgem. Extra virgem, exatamente. E eu vou te deixar na mão do Léo. Tudo bem, Léo? Prazer. Léo Rache é, ele é meu neto. Tudo em família, então. E ele sabe fazer o azeite, muito melhor do que eu. Léo, por onde a gente começa? Aí a gente vira eles aqui dentro dessa máquina, que é responsável pela lavagem e retirada das folhas. Ela começa a cair aqui embaixo. Já vai começar a ser lavada. Agora ela vai subir nesse elevador, que leva a azeitona e despeja ela dentro dessa máquina. Essa aqui é a parte de moagem. Forma-se uma grande pasta. Essa pasta entra dentro desse tonel. Ali tem várias pás que ficam batendo essa massa de azeite. E ali é onde a mágica acontece, né? Dali já sai o azeite. Esse é o ciclo completo. Esse é o ciclo completo. Léo, tem cheiro de azeite, mas é um azeite diferente do que a gente tá acostumado a comprar no supermercado. É um cheiro mais leve, um pouco mais apimentado, mais o que tem aqui? Verde, com certeza. Tem cheiro de verde. Isso, o que você mais vai sentir é verde. Essa etapa é importante pra que você sinta amargor, picância. E o frutado. Pra ver, você tem que mudar alguma coisa no processo. Isso, exatamente. É picante no final, mas na boca é muito agradável. Tem uma acidez muito leve. Essa picância no final é forte, é intensa. Justamente por ele não estar filtrado ainda, né? Esse azeite ainda passa por um processo de filtragem. E aí depois você vai ver essa diferença lá na mesa, junto com a minha avó. Então a gente preparou aqui pra você experimentar uma caprese. Os tomates são aqui de um produtor aqui do lado. Tô salivando. Acho que agora eu tô entendendo por que o azeite de vocês é um dos melhores do mundo. Deixa muito mais gostoso, dá mais sabor o tomate, um manjericão e não fica um gosto de azeite. Que é aquilo que a gente tá acostumado no nosso dia a dia. É aquele azeite que a gente tá acostumado. E eu vou ter que experimentar mais coisa então, Bia, pra ter certeza desse resultado. Esse é um sorvete de doce de leite com macadâmia, produzido aqui também, ao lado da fazenda. A um quilômetro da fazenda. Já é muito gostoso, porque não é aquele sorvete mega doce, né? Vamos ver com azeite agora. Tá todo mundo em casa achando estranha essa combinação que eu sei, mas vamos provar. Deixa o sabor do sorvete mais presente. Não tem gosto de azeite. Se integra, né, ao sorvete. O que representa pra você tantos prêmios? É uma satisfação enorme e é uma coisa que assim, o ano todo você fica tenso e feliz. Tenso pra ver, será que vai florescer? Será que vai polinizar? Será que vai dar fruto? Até agora só tivemos satisfação. Que assim continue, principalmente porque essa é uma produção que requer muito carinho e é feita em família. Um brinde a essa família, que venham muitos outros prêmios pela frente. Muito obrigada, pessoal. Um brinde. Tira o lenço, solta o cabelo Que a azeitona já cintila no lagar Com este tempo e tu lá dentro Gama-te o cheiro Das espigas no olivar Olha, adorei um brinde ao azeite brasileiro e todo esse sucesso, né, não, Taíde? O Brasil tá com tudo e não tá prosa. Exatamente. E você, então, que tem viajado bastante por esse Brasil, trazendo reportagens espetaculares, tá podendo ver isso tudo de perto, assim como a Bárbara Guimarães também, né? É um privilégio a gente poder trabalhar e aprender ao mesmo tempo. E viajando o Brasil a gente aprende muito, muito demais. É verdade. E agora mais um exemplo de como é bom, assim, um privilégio, essa nossa profissão de repórter. Olha só.